Quem é o famoso que mal se separou e já fez a fila andar? E a fila dele é extensa. É, e a última ex-mulher dele aí teve um papo de agressão, sabe quem é? Quem? Fábio Assunção. Ah, é? Passou um carnaval com uma atriz chamada Isa Salmen, sabe a Isa? Nunca ouvi falar. Nem eu. Os dois viajaram para um chalé no interior de São Paulo. Não foi a primeira viagem deles. Eles passaram a virada do ano em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Dezembro, o Fábio foi encontrar com a Isa na Itália. Nossa. Eles se conheceram em 2022, quando contracenaram juntos numa minissérie. E formaram um par romântico nessa minissérie. E ele se separou da Ana Verena em outubro do ano passado. Mas foi rápido, né? História já lá no Jornal Extra. Rápido. Ele é rápido, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ele é bem rápido, né? É, é rápido.